A Bíblia Toda A Bíblia Toda O Salmo 59 é o terceiro Salmo de Davi que leva o título Não Destruas Os outros dois são o Salmo 57 e o Salmo 58 Esse título nos lembra de que aquele a quem Deus guarda, Satanás não pode destruir Repita comigo Aquele a quem Deus guarda, Satanás não pode destruir O Salmo começa assim Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos Defende-me daqueles que se levantam contra mim Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários Os inimigos de Davi queriam capturá-lo morto ao vivo para ser levado ao massacre Saúl era rei e portanto se assentava em lugares altos e usava toda a autoridade para esmagar Davi Mas Davi usou o método certo para apagar os dardos inflamados do inimigo Ele começou o seu clamor dizendo Meu Deus, em oposição aos seus inimigos Dá para reparar? Ele usou o escudo da fé Deus, é o nosso Deus Portanto, livramento e defesa são nossos Nesses versículos, ouvimos o alarme soar ruidosamente quatro vezes Livra-me, defende-me, livra-me, salva-me Davi se lembrava de quantas vezes Saúl tinha procurado assassiná-lo Ele sabia o que esperar dele e das pessoas que estavam sob suas ordens O Salmo continua Pois eis que põe ciladas a minha alma Os fortes se ajuntam contra mim Não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor Eles correm e se preparam sem culpa minha Desperta para me ajudares E olha Eles estavam de emboscada para tirar a vida do inocente Davi Note a repetição da declaração feita por Davi de sua integridade Davi estava seguro da sua inocência Ele ousou repetir esta declaração Vemos como era grande a fé de Davi na misericórdia do seu Senhor Porque ele se contenta que o Senhor dê apenas uma olhada no caso Para que a sua compaixão ativa se mova O versículo 5 nos diz assim Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel Desperta para visitares todos os entios Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade Selá Será que Jeová suportará ver o seu povo oprimido? O Deus dos exércitos permitirá que os inimigos exultem por derrotarem o seu servo? O Deus fiel de um povo escolhido deixará os eleitos perecerem? O nome de Deus é, até no sentido literal, uma fortaleza e torre alta para todo o seu povo Que súplica forte há nas palavras Desperta para visitares O que Davi está dizendo aqui, meus irmãos, é o seguinte Deus ser misericordioso para com eles enquanto homens Mas não enquanto transgressores Se continuarem endurecidos no pecado Não sejas tolerante com a tirania que praticam Tolerar o pecado dos que praticam a iniquidade Significará entregar os justos para eles Por isso não ignores os crimes dessa gente Mas dá a devida recompensa Davi faz uma pausa na canção Indicada pela palavra selá Quem não se sentaria em silêncio para refletir Quando todos os inimigos de Deus estão sendo castigados? Como é equivocada a opinião que odeia ouvir falar do castigo dos ímpios? O castigo dos ímpios é prometido por Deus nas escrituras E isso é frequentemente repetido nos salmos Não devemos, contudo, clamar para que os ímpios sejam condenados Mas para que Deus derrame sua misericórdia sobre eles Os corrija, pesando a sua mão Para que se arrependam e sejam salvos A salvação pertence ao Senhor Amém, meus irmãos? Nós não sabemos quem Deus há de salvar Pode ser que o mais cruel dos inimigos venha a ser salvo Não cabe a nós julgar ninguém no sentido de condenação Mas é fato que os ímpios que não serão salvos Sofrerão as consequências de seus atos E nesse sentido, devemos clamar a Deus Para que a sua justiça recaia sobre eles O Salmo continua Voltam à tarde Dão ganidos como cães e rodeiam a cidade Eis que eles dão gritos com as suas bocas Espadas estão nos seus lábios Porque dizem eles Quem ouve? Davi compara os inimigos a cães orientais Enxotados, abandonados, repugnantes, degradados, magros e famintos E apresentam-os uivando de decepção Porque não acham a comida que buscam Muitas vezes as palavras direcionadas a nós falam punhais E furam como floretes E cortam como cutelo Quem pode negar isso, não é verdade? Como a camada acolchoada das patas do leão Esconde as garras Assim os lábios vermelhos e macios Contém palavras sangrentas Os homens maus dizem Quem ouve? Isso expressa a falta de temor ao Deus do céu Quando os homens não tem ninguém a quem prestar contas Não há responsabilidade pelo que fazem Daí o risco tremendo Do povo de Deus Não se envolver com política Permitindo que homens maus Se assentem Nos cargos mais importantes da sociedade Para reger a nação Com preceitos antibíblicos Impondo as suas opiniões Sobre nós E as suas éticas e morais Sobre o povo de Deus Isso só pode dar uma coisa, amados Perseguição Sofrimento Desordem E muito arrependimento depois O Salmo continua Mas tu, Senhor, te rirás deles Zombarás de todos os gentios Por causa da sua força Eu te aguardarei Pois Deus é a minha autodefesa O Deus da minha misericórdia Virá ao meu encontro Deus me fará ver o meu desejo Sobre os meus inimigos É como se Davi tivesse dito Quem são esses que estão de emboscada E que é Saúl Se Deus está do meu lado Procuremos agir com confiança Assim como Davi agiu Se o nosso perseguidor é forte Exatamente por isso Nos voltaremos a Deus E deixaremos os nossos problemas Nas mãos dele É sábio acharmos Na grandeza das nossas dificuldades Uma razão para nos lançar ao Senhor Amém? Pois Deus é a nossa alta defesa O nosso lugar alto A nossa fortaleza O lugar do nosso refúgio Em tempos de perigo Se o inimigo for muito forte Nós estaremos seguros Em nosso castelo forte Onde ele não pode nos alcançar Você pode dizer amém? O Salmo continua Não os mates Para que o meu povo não se esqueça Guarde isso Não os mates Para que o meu povo não se esqueça Espalha-os pelo teu poder E abate-os Ó Senhor nosso escudo Pelo pecado da sua boca E pelas palavras dos seus lábios Fiquem presos na sua soberba E pelas maldições E pelas mentiras que falam Consome-os na tua indignação Consome-os para que não existam E para que saibam que Deus reina em Jacó Até aos fins da terra Selá Davi sentia que era o representante da parte religiosa de Israel Por isso ele declara nosso escudo Falando em nome de todos os que fazem do Senhor a sua defesa Estamos em boa companhia Quando nos escondemos debaixo do escudo do Eterno Nesse ínterim Aquele que é o escudo do seu povo É o dispersador dos inimigos Quantas vezes as palavras arrogantes Ainda estavam na boca dos ímpios Quando foram surpreendidos pela providência vingadora E viram o dano ricochetear neles mesmos Prestem bastante atenção Seria frustrante os homens bons ficarem sem detratores Veja bem Visto que a virtude brilha mais intensamente Pelo contraste da difamação Os inimigos ajudam os servos de Deus A se manterem despertos Um demônio violento e atormentador É menos terrível Do que um espírito sonolento e esquecido Que é dado a dormir Eu vou repetir Guarde isso meus irmãos Os inimigos ajudam os servos de Deus A se manterem despertos Um demônio violento e atormentador É menos terrível Do que um espírito sonolento e esquecido Que é dado a dormir Não caia no erro Da frieza espiritual Davi faz mais uma pausa E é necessário dar essa pausa com ele Para pensar um pouco Para refletir sobre os procedimentos de Deus Para com os homens Pense a respeito O salmo continua Esse versículo é repetição do versículo 6 É como se o cantor desafiasse os inimigos E se alegrasse ao pensar na sua procura A sua procura fútil Com alegria a tua misericórdia Por quanto tu foste o meu alto refúgio E proteção no dia da minha angústia A ti, ó fortaleza minha Cantarei salmos Porque Deus é a minha defesa E o Deus da minha misericórdia Os ímpios dão ganidos Mas eu canto e cantarei A força deles é fraqueza Mas a tua força, Deus É onipotência Vejo a força deles derrotada Mas a tua é vitoriosa E para sempre cantarei sobre ti Que manhã abençoada Logo raiará para os justos E que cântico terão Filhos da manhã Vocês que me ouvem Vocês choram de noite Mas a alegria virá Nas asas do sol nascente Afinem as arpas agora Pois o sinal para a música eterna começar Logo será dado Amanhã virá E o sol para sempre Não se porá mais O cântico é para Deus somente É um cântico que ninguém pode cantar Senão os que experimentaram A benignidade do seu Deus Rememorando um passado Cheio de misericórdia Os santos bendirão ao Senhor De todo o coração E triunfarão nele Como o lugar alto Em que estão seguros Quanto maiores as provações presentes Mais altos serão os cânticos futuros E mais intensa a nossa gratidão Amém Se não tivéssemos dia de angústia Onde estaria o período Da retrospectivação de graças A ti, ó fortaleza minha Cantarei louvores A força foi vencida pela fortaleza Não foi pela bravura do valente Mas unicamente pelo poder de Deus Veja como o cantor Se singe da onipotência de Deus E pela fé Declara a sua A música da experiência É doce Mas é tudo para Deus Porque Deus É a minha defesa É o Deus da minha misericórdia Que canção maravilhosa, não é? Fora, fora Adversários da minha alma O Deus da minha misericórdia Manterá todos vocês A distância Nem mesmo o leão infernal Poderá despedaçar Aquele a quem Deus guarda Amém? Deus é bom Sua palavra é fiel e verdadeira Glória a Deus O Senhor é fiel E ouve o clamor do seu povo É por isso que vamos orar agora Se você ainda não deixou O seu pedido de oração Nos comentários Faça isso agora, tá bom? Vamos orar Ore comigo Senhor Deus Assim como Davi Clamamos a Ti Para que o Senhor Nos livre De qualquer inimigo Que entente o mal Contra a nossa vida Livra-nos Dos que praticam A iniquidade E salva-nos Dos homens sanguinários Que põem ciladas A nossa alma Os fortes Se ajuntam Contra o Teu povo Ó Deus Tu, pois Ó Senhor Deus dos exércitos Deus de Israel Desperta Para visitares Todos os pérfidos Que praticam a iniquidade Eles dão gritos Com as suas bocas Espadas estão Nos seus lábios Mas Tu, Senhor Te rirás deles Zombarás De todos os gentios Por causa da sua força Nós aguardaremos a Ti Pois Tu és A nossa alta defesa E virá Ao nosso encontro Nós cantaremos A Tua força Pela manhã Louvaremos com alegria A Tua misericórdia Porque Tu és O nosso alto refúgio E proteção No dia da nossa angústia A Ti, ó Fortaleza Nossa Cantaremos salmos Porque Deus É a nossa defesa E o Deus Da nossa misericórdia Deus bendito Nossa esperança Está em Ti Todas as nossas necessidades Colocamos diante Do Teu altar Nessa hora Há muitos Que se encontram Longe do Teu aprisco Perdidos Em seus próprios caminhos Sem a alegria De contemplar A Tua doce face Algumas famílias Estão passando necessidades Necessidades de pão do céu De alguma provisão espiritual Necessidades de direcionamento Ó Senhor Deus De algum alimento De que alguma porta Se abra De que o escape De que a luz Pai No fundo do túnel Se torne cada vez mais brilhante Deus Por favor Há em nosso meio Pais e mães Que têm sofrido Ao ver seus filhos Perdidos em algum vício Aprisionados Por poderes diabólicos Ou por situações Complicadas Que vieram sobre eles E os envolveram De forma que eles Se encontram desanimados Sem a alegria de viver Pai das luzes Senhor Das maiores alturas Levanta-te Sobre cada um deles E erga as Tuas poderosas mãos Em favor de cada um Para que os seus filhos Sejam surpreendidos Pela alegria De verem Suas orações Sendo respondidas Que haja cura Para a alma E para o corpo Que relacionamentos Sejam reatados Que casamentos Sejam recuperados Que os laços Familiares Sejam abençoados Por Ti Para que haja Muita alegria Na casa do Teu povo Atende, ó Pai A estes que humildemente Clamam Por uma resposta Por uma bênção Por algo Espiritual Que vem acontecer Agora, Pai Por favor Que o Senhor Mude a situação Emocional de muitos Aqui Situação material Caótica Em que muitos Se encontram Que estão clamando Agora Por causa de tudo isso Por um milagre Há coisas impossíveis Para nós Mas totalmente Simples Quando o Teu Espírito Se faz presente em nós Ajude-nos, Senhor A caminhar no Espírito A combatermos O bom combate E a continuarmos Lutando por tudo Que é justo Levante os enfermos Que a Tua cura Alcance a nossa casa Que o Teu Espírito Santo Visite os hospitais E que haja um mover Sobrenatural Nas mentes E corações Que se encontram Numa situação difícil Por causa De alguma enfermidade Só o Senhor Pode atender De maneira precisa As nossas orações O Senhor É o Deus Dos impossíveis Que o clamor Do Teu povo Chegue até os céus E alcance O Teu favor, Senhor Ó Deus Deus de infinitas misericórdias Que a palavra Que ouvimos hoje Seja guardada Em nosso coração E aplicada Em nosso dia a dia Que seja assim Em nome de Jesus Pelo poder Do Espírito Santo Que em nós habita Amém Glória a Deus Meus amados irmãos Digo pra vocês Tenham ânimo Não permita Que esta palavra Fique apenas Em seu coração também Compartilhe esse vídeo Com seus contatos Esse momento É muito precioso Tá Que nós passamos aqui E sobretudo Nesses dias difíceis Muitos estão sedentos Por ouvir O que você acabou de ouvir Então faça o bem A outras pessoas Compartilhando esse vídeo Tá bom E se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreva agora Deixe o seu like O seu pedido de oração E que Deus te abençoe muito E até o próximo vídeo Com a graça de Deus Amém Com a graça de Deus Amém ... Praça de Deus labels fades am amém 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 Suri